A entrada de Maripurã tá bonita, né? E aí, Charles? Só no rolê? A velha que seu pai... Curtindo o sábado... Fica ruim de equilibrar aí, né? Não, não. Aí, hoje é dia 11 de julho, sábado. Saindo pra ir ali no Jardim do Brasil. Que bonito, né? E aí, Tchali? Tchali, aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Vem aqui. E aí, grandão. Tá gostando do passeio? É isso aí. Vai parar lá no outro posto. Nove segundos pra passar. Ali é o acesso do pedágio. Ah, não. Eu vou pela Zezé Frey do Fagundes. Vida boa. De repente, ela fica boa quando a gente luta e persevera. Persevera. A perseverança. Eu percevejo. Quando não saiu música. E aí, Tchali? É isso aí. Tchali, Tchali? Tchali. 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 Tchau. Tchali não. Aqui, grandão. Olha o seu carona aí. Olha o cachorro ali. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Viu? Ali. O cachorro começa a fazer o cachorro. Cadê o cachorro?